O Brasil tem o iPhone mais caro do mundo, aquele custa mais de R$ 3.000,00, mas nós estamos em 2015, ninguém precisa mais gastar uma fortuna para ter um smartphone bom. Os preços caíram e hoje em dia tem ótimas opções na faixa de R$ 600 a R$ 700,00, que no começo você acha por menos, por uns R$ 500,00. São celulares com tela boa, duas câmeras, processador rápido e, em vários casos, até internet 4G. Mas qual deles é o melhor? Para descobrir, nós testamos seis aparelhos. Para medir a bateria, nós usamos o aplicativo PCMark, que executa uma sequência de tarefas píficas do dia a dia, tudo com a tela configurada para 50% de brilho. É um teste bem puxado. Depois, nós comparamos as telas olhando as mesmas imagens ao mesmo tempo em todos os smartphones, e, para testar as câmeras, fotografamos três cenas, uma bem iluminada, uma na penumbra e outra bem colorida, e comparamos as fotos, que você pode baixar, se quiser, pelo link que está na descrição do vídeo. Nosso primeiro celular é o Xperia M2, da Sony. Ele tem disparado a melhor câmera, porque usa o sensor Exmor, o mesmo do iPhone 6. A tela também é ótima, grande, muito brilhante, e a internet é 4G. A Sony personalizou o Android com mais de 20 aplicativos e itens próprios, que você talvez nem vá usar, mas eles podem ser desinstalados. É um bom celular para quem prioriza as fotos. Nosso próximo celular é o LG Leon. Ele tem uma grande diferença. O botão liga-desliga e o botão de volume não ficam na lateral, ficam atrás do aparelho. Leva um tempo até acostumar, e você pode ou não gostar dessa característica. A internet é 4G e o Android é a versão 5, mais recente. A memória é a menor, embora ela possa, como nos demais aparelhos, ser aumentada com o cartão SD. A câmera é ok, no mesmo nível de Motorola e Samsung. O Galaxy Win 2 Duo, da Samsung, é bem acabado, com bordas que imitam metal. E por isso, ele parece mais caro do que os outros. Já a tela, a câmera e a versão do Android 4.4, não tem nada de excepcional. Os pontos fortes são mesmo a internet, que é 4G, e a televisão, que pega em Full HD. Não é em baixa resolução, como no Motorola. O Nokia Lumia 730 é muito bonito e bem construído. E o único com tela de OLED, bem melhor do que os LCDs dos outros celulares. Ele realmente chama a atenção, inclusive pelo sistema, que não é Android, é o Windows Phone. O Windows Phone é rápido, elegante e tem os apps mais importantes, tipo Facebook, Instagram. Mas exige um reaprendizado considerável. E a internet do aparelho não é 4G. O Zenfone 5, da marca Asus, é o único com processador Intel, um Atom de 1,6 GHz, bem mais rápido que os outros, que chegam a 1,2 GHz. E também tem tela gigante, de 5 polegadas. O lado ruim é que isso gasta muita bateria, que teve a menor autonomia nos nossos testes, embora seja o suficiente para um dia inteiro de uso mais moderado. O grande, porém, está na internet, que não é 4G. A Motorola tem feito fama pelos celulares baratos e bons. E o seu novo modelo, o Moto E, está à altura. Ele tem internet 4G, TV digital, muita memória, mais que o dobro dos outros e a melhor bateria. E já vem com o Android 5. Tirando a câmera, que é meramente aceitável, ele é quase perfeito. Nem parece um celular low cost. Por isso, ele é a melhor opção. Se fosse com o meu dinheiro, eu compraria esse. Um abraço e até mês que vem.